Oi, gente linda! Hoje é sabadão. Hoje mais um vídeo aqui no canal. E sábado é dia de quê? Foda-se! 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 É isso aí, dia de mandar um F bem grande. E hoje o F vai para o preconceito, para a discriminação. Mas um F maior mesmo vai para a distorção de tudo isso. é outro ele foi procurar um emprego de vigia ele tinha 130 quilos dificilmente ele seria contratado para a vaga porque visualmente você vê que ele não é uma pessoa muito alta então se ele não é muito alto e tinha 130 quilos eu imagino que ele na época era bem gordinho e um segurança com 130 quilos ele dificilmente vai poder desempenhar algumas coisas tipo alguém pegou alguma coisa, correu, segurança tem que correr atrás com 130 quilos, minha amiga o marginal chega em casa e o segurança não chega na esquina então assim, eu acho que a pessoa que fez a entrevista faltou bom senso dos dois lados ele tinha que emagrecer um pouco, lógico para procurar um emprego de segurança a não ser que fosse aquele segurança que não vai precisar fazer esse tipo de coisa o que é difícil o segurança normalmente ele precisa ter uma certa habilidade física para as vagas, lógico mas ele foi fazer a entrevista talvez já trabalhasse na área e de repente na época estava um pouco acima do peso beleza, foi procurar um emprego e disseram para ele que não tinha uniforme eu acho que faltou bom senso da pessoa que estava entrevistando faltou, mas de repente essa pessoa quis justamente dizer a ele que não iria contratar ele por causa do peso mas se a pessoa falasse assim caraca, que preconceito sinceridade demais passa a ser falta de educação ou mesmo que não seja as pessoas veem de uma outra forma eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo na época que eu trabalhava fazendo exames radiológicos quando eu comecei na verdade a fazer exame eu comecei com um exame chamado densitometria óssea e atendi a pacientes com uma certa idade acima dos 40 e poucos anos, 50 até bem velhinhos e é lógico uma vez ou outra eu chamava o paciente era um paciente obeso quando eu digo obeso eu não estou falando de 100 quilos eu não estou falando de 110 porque os aparelhos suportam até 120 são pacientes com 130, 140, 150 e quando eu abri a porta e um paciente nesse peso levantava eu já ficava pensando meu Deus que ele tenha 120 quilos que ele tenha 120 quilos era tudo que eu pedia sabe? por quê? porque eu sabia que quando eu pesasse aquele paciente eu só ia poder fazer o exame dele se ele tivesse até 120 quilos então assim é extremamente desagradável você ter que falar para um paciente que ele não vai poder fazer um exame porque ele passou do peso como eu sou uma pessoa que eu sempre tentei ajudar o outro o que eu fiz? eu falei vou buscar tem que ter um local que tenha um equipamento que atenda um paciente com mais de 120 quilos eu ficava assim desconfortável de falar aquilo para um paciente por quê? porque eu dizia para ele que ele não ia poder fazer o exame mas eu também não dava uma solução para ele ah, você não pode fazer o exame porque é muito gordo porque é muito gorda por favor dá licença que eu vou atender outro paciente caraca e o paciente sabe ele fica desnorteado você quando vai fazer um exame você já vai com a cabeça cheia você está com medo de ter alguma coisa enfim então você ainda ser tratado dessa forma sabe a pessoa sai dali caraca que preconceito porque eu estou muito gorda então o que eu fiz eu busquei corri atrás realmente ligava para as clínicas com corrente e até que eu descobri que no jockey club do Rio de Janeiro jockey club isso mesmo que você está pensando aquele local de cavalo é aquele local de cavalos e éguas eles tinham um equipamento que aguentava mais de 120 quilos é lógico que assim o jockey club não atendia pacientes ah, poxa eu vou chegar na recepção e vou estar sentada do lado de uma égua né eu um cavalo né eu entro na sala e um cavalo está saindo não eles reservavam um dia né um dia da semana um determinado horário para atender pacientes desse tipo acima de 120 quilos por quê? porque o aparelho era apropriado para aquele peso né por quê? porque um cavalo pesa mais do que isso né uma égua é muito mais pesada do que isso né então o aparelho suporta esse tipo de peso né então assim falei eu fiquei super feliz né quando eu descobri liguei para o jockey peguei todas as informações o dia da semana que atendi o telefone para as pessoas ligarem digitei no computador imprimi os papeizinhos para dar para o paciente né e assim poucos foram os pacientes obesos que eu indiquei aquele serviço que disseram para mim ah obrigado a grande maioria dos pacientes quando eu né olha infelizmente eu não vou poder fazer o exame eu entrava com o paciente na sala né que a gente pesava e media no corredor né e eu continuava entrava com o paciente na sala fechava a porta da minha sala e explicava que olha infelizmente né por causa do seu peso o aparelho o equipamento só suporta até 120 quilos então infelizmente eu vou ter que lhe indicar para um outro estabelecimento às vezes a pessoa já começava a gritar comigo ali ah mas que absurdo porque que não falou e tal tanto que virou uma norma olha pergunta né quanto que a pessoa tem e avisa no telefone que só pode até 120 quilos né porque a pessoa chega aqui com 150 e não vai fazer mas a maioria dos pacientes também mentia ah não não passa de 120 chega lá tem 140 não vai poder gente são 20 quilos a mais sabe então assim a maioria dos pacientes já descascava em mim nessa hora e quando eu dizia que era feito no jockey club a pessoa ficava né chamando de ego tá me chamando de cavalo tá me chamando de boi tá me chamando sabe a pessoa já como se fosse um absurdo né quando na verdade eu tava tentando ajudar né então assim o que que eu fiz parei de indicar né e só indicava quando a pessoa me perguntava né quando a pessoa realmente me perguntava assim e insistia não não tava sendo preconceituosa o meu equipamento não me permitia fazer o exame eu estava indicando ele eu tava tentando ajudar né mas a pessoa entendia como preconceito tá me chamando de gordo não eu não tô te chamando você é gordo eu acho que a pessoa tem que ter noção né olha só você passou de 120 quilos né você tem que ter bom senso de entender que os equipamentos eles têm um limite né e se você tá acima desse limite você não tem como fazer o exame ali naquele equipamento então você vai ser encaminhado para um local que possa te atender mas vamos prosseguir né falamos aqui do bom senso né que de repente eu acho que foi o caso que aconteceu aqui com segurança né não foi nem preconceito o cara tentou justificar né que não tinha uniforme pra ele tá um pouquinho acima né Xuxu 130 tu não vai conseguir correr mas tudo bem pelo peso foi pelo peso então ninguém diretamente disse mas falaram que a gente não tem uniforme isso exatamente pra você exatamente exatamente não foi diretamente do peso para um bom entendedor meia palavra basta ele fez uma dieta tanto que agora ele tá aí ó mais magrinho mais fininho por quê? porque ele viu que né não tinha uniforme outro caso a pessoa que tava me entrevistando eu percebi que ela não olhava pra mim na hora de conversar e ela olhava simplesmente pros meus braços aí ela me falou que meu currículo era muito bom mas infelizmente eu não iria passar por conta das tatuagens a pessoa falou pra ele que ele tinha um currículo muito bom mas ele não ia passar por causa das tatuagens quer dizer a pessoa ele não achou que foi preconceito ele achou quando a pessoa estava olhando sentiu o preconceito que todo mundo tem lógico né a tatuagem puxa faz que seja estiloso e tal era uma vaga de telefone o que foda-se ele tem tatuagem porque quem tá no telefone não tá vendo né se fosse uma norma da empresa poxa não quero que o meu atendente tenha tanta tatuagem que né desvirtua ali o olhar do meu cliente beleza pode ser uma norma da empresa pode é besteira é dependendo do local é besteira né mas no caso da telefonia de jeito nenhum né vai ser sempre preconceito vai ser sempre preconceito por quê porque pouco importa se a pessoa tem tatuagem né é mas a pessoa fala isso pra ele a pessoa discriminou ele né a pessoa demonstrou esse preconceito né dizendo pra ele que ele tinha um currículo ótimo mas não ia ficar por causa das tatuagens depois o rapaz foi contratado por outra empresa também de telefonia né e que hoje tem um excelente funcionário né e tava concorrendo a uma vaga de vendedora não foi contratada no Rio de Janeiro em função do sotaque dela isso te disseram o quê eu passei pelo processo seletivo fui aprovada no processo seletivo quando fui passar pela entrevista ela falou simplesmente pra mim que ah seu sotaque é tão diferente de onde você é aí eu falei Natal ah infelizmente a gente não vai poder ficou ficou enrolando eu percebi que era realmente por causa do meu sotaque ela percebeu significa que a pessoa não falou exatamente não falou diretamente né a pessoa pode até ter tido o preconceito eu não tô dizendo que a pessoa não teve a pessoa teve o preconceito de repente né mas não tratou com discriminação né a pessoa foi enrolando ela tinha passado pelo processo seletivo então ela deduziu né que a pessoa não ficou com ela por causa do do sotaque dela é é um preconceito que muita gente tem né não só quando as pessoas vão procurar emprego não tem muita gente às vezes até amigos nossos que dizem assim cara detesto sotaque sabe do norte porra detesto sotaque de paulista porra detesto sotaque de gente do sul sabe porra da vontade de dar um soco na cara né a gente tem tem muitos amigos assim porra fala direito cara né tem muita gente que a gente chega e diz que não gosta de sotaque de carioca né embora carioca não tenha sotaque né eu acho né mas tem gente que diz que a gente tem o sotaque né carregado até puxado né eu particularmente né eu se eu fosse dona de qualquer tipo de empresa seria uma coisa que eu jamais é iria colocar como né ah não essa pessoa não serve por causa do sotaque porque eu adoro o sotaque de qualquer lugar eu adoro o sotaque lá de cima eu adoro o sotaque do sul eu adoro o sotaque de paulista eu amo o sotaque de mineiro e gente eu não tenho uma queda eu tenho um tombo por sotaque de minas que ela passou por um outro preconceito outra loja isso e sofri preconceito com os próprios clientes eles chegavam pra mim eu ia atender eles né no primeiro contato e elas falavam pra mim ah fala direito tem outra pessoa pra me atender fala direito isso vai ouvir direito o cliente né pois é caramba fala direito tem outra pessoa pra me atender isso foi além de preconceito foi discriminação lógico passou do limite passou bom senso zero né mas imagina que você é o dono dessa empresa né e que você naquele dia viu um, dois, três independente de quantos clientes forem reclamando do sotaque de um vendedor seu e pedindo pra ser atendido por outra pessoa né quer dizer é um transtorno é um transtorno a pessoa né não tem o menor bom senso não tem a menor educação né é uma pessoa preconceituosa ao extremo né porque ela além de ter o preconceito que é normal em todo mundo né ela chega a discriminar o outro por causa daquilo né então assim mas você como dono você tem que agradar não só o teu funcionário como o teu cliente que é quem traz o dinheiro né então se você como dono aquilo não te incomoda né a loja contratou ela com aquele sotaque se você tem um excelente funcionário o que você vai tentar fazer pô vou colocar esse funcionário né pra dentro já que os clientes estão encrencando com ele mas ele é um excelente funcionário eu transfiro ele se você tiver como fazer isso né e resolvi o de dois lados se o teu funcionário já não é alguém que por quem você faria esse tipo de coisa às vezes é um funcionário que chega atrasadinho né não cumpre muito bem horário de almoço tá não veste realmente a cabeça da empresa o que é que você faz? rua porque se ele não é tão bom e o cliente ainda tá reclamando não tem porque você ficar com esse funcionário né concorda minha gente então deixa teu comentário sobre esse assunto não esquece de deixar o seu joinha aí pra mamãezica aqui se inscreve aqui no canal deixa teu comentário sobre esse assunto ok um super beijo e até o próximo vídeo um super beijo um super beijo e aí